Nós, 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 novinha que gosta de dançar Nós, 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 novinha que gosta de dançar Uma esfregada, duas esfregadas, três, três, três não faz mal a ninguém E no final do baile esfreguei mais de cem Uma esfregada, duas esfregadas, duas esfregadas, três, três, três não faz mal a ninguém E no final do baile esfreguei mais de cem Pode, pode, coisa nela, coisa nela, coisa nela, coisa nela Porque ela, porque ela, porque ela quer esfregada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Ela sai na intenção de deixar o bloco maluco Quando não tá de vestido, ela tá de chote curto Ela quer curtir a vida e ela não quer saber de nada Aqui no baile, 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 novinha joga na cara Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Uma esfregada, duas esfregada, três, 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 três não faz mal a ninguém E no final do baile esfreguei mais de cem Pode, 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 tô, está nela, tô, está, não, está, não, está nela Porque ela, porque ela, porque ela quer esfregada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Ela sai na intenção de deixar o bloco maluco Quando não tá de vestido, ela tá de chote curto Ela quer curtir a vida e ela não quer saber de nada Aqui no baile, 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 novinha joga na cara Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada